Ok, ok, agora depois de tantas, tantas... Tentativas em ser mãe, Ana Paula Padrão fala, o que aconteceu com esse sonho? Ela continuou com vontade? Porque quando ela saiu da Globo e foi pro SBT, pra fazer no horário mais cedo o jornal, ela alegou que ela queria ter mais tempo, inclusive, para engravidar. Exatamente, na Band também, né? Apresentando o Masterchef. Agora, o que que ela fala sobre o jornalismo da Globo, que ela já foi âncora, né? É, com essas mudanças todas. Ana Paula Padrão deixou de lado a bancada de um jornal para se aventurar em novos projetos. E deu certo. Ela comanda um reality de culinária desde o início, e aos poucos percebeu que mostrar suas emoções em frente às câmeras não era uma coisa feita. Eu tô deixando essa cadeira, depois de cumprir os meus quatro anos de contrato, pra me dedicar à causa que me apaixona hoje, que é a causa da mulher. Queria muito agradecer a todos vocês aqui que trabalham comigo no estúdio. Agradecer a todos que fazem, de fato, esse jornal e fazem nos bastidores. E foi durante um evento que contou com um show exclusivo de Ivete Sangalo, que conversamos com ela sobre as demissões da Globo, carreira e filhos. Eu te acompanho desde bancada, desde lá de trás. E não é porque eu estou ao seu lado, mas você sempre foi uma pessoa muito inspiradora na minha carreira. Que lindo, muito obrigada. Verdade. Eu acho você, assim, fantástica. Fantástica. E eu sinto você muito mais à vontade, muito mais solta, muito você... Sabe quando sai daquela caixinha de conforto, de jornalismo? Eu tô errada? Eu acho que não. Eu acho que você tá certa. Eu acho que o treinamento profissional de alguém que tá na bancada é intermediar a notícia. Não é se emocionar com a notícia, ou ficar brava com a notícia, ou ter qualquer tipo de sensação, de emoção, porque isso é pra quem tá em casa. Foi no comando do reality que Ana Paula percebeu que podia, sim, demonstrar o que estava sentindo quando viu seus jurados chorando logo no primeiro episódio. E eu olhei pro lado e vi que o Jacan tava emocionado e que a Paula tava chorando. Eu pensei assim, mas que isso? O que esse povo tá fazendo? Olha lá, eles tão chorando, meu Deus. Aí eu pensei, mas por que que não pode chorar? Isso aqui não é jornalismo, eu não tô na bancada. E a partir dali, eu fui aprendendo a controlar menos o que eu tava sentindo. Então, talvez todo o meu treinamento profissional tenha dado espaço pra Ana de verdade. Sem falar que lá você, às vezes, dá a sua opinião. Certo? Então, amiga, opinião eu sempre dei, né? Vamos combinar. Que opinião... Meu problema é que eu sou sincericida, eu sempre dei opinião demais, mesmo na bancada. Bom, aproveitando um pouco essa parte de jornalismo da época que você ainda tava na Globo e tal, como que você vê essas mudanças todas que tão ocorrendo hoje lá na emissora? E até saindo, né? Por exemplo, o Doni teve aquele problema, né? Esse escândalo, vamos dizer assim, que pegou todo mundo de surpresa. Você tem ainda algum contato com as pessoas que você trabalhava lá? Não, muito pouco contato. Já tem muitos anos que eu deixei a TV Globo, enfim, falo muito pouco. Tem muita gente que saiu de lá depois de mim e eu encontro mais, porque estão mais no mercado que eu transito agora, né? Então, eu encontro mais. Mas quem tá lá ainda, eu encontro muito pouco com essas pessoas, vejo muito pouco e falo quase nunca. Mas eu acho que o jornalismo, na essência, não mudou. O jornalismo é o mesmo. E quando você tá na bancada, obviamente, você tem obrigação profissional de estabelecer um limite saudável entre o mundo da notícia e o mundo comercial. Porque, obviamente, você tem que se preservar do momento em que você, eventualmente, tenha que criticar o mundo comercial. Então, determinadas corporações, marcas e serviços estão inseridos num contexto e, eventualmente, podem virar notícia, para o bem ou para o mal. E quanto mais isento você for para divulgar essa notícia, mais confiável você vai ser como jornalista. Pra mim, isso não mudou. Eu nunca tive uma relação comercial com nenhuma empresa enquanto eu estive sentada numa bancada. Eu só comecei a ter algum tipo de relação comercial depois e, ainda assim, com muita parcimônia. Escolho bem quem serão os meus parceiros e amiguinhos. Mas eu acho que o jornalismo continua sendo exatamente o mesmo. Ou você é jornalista ou você não é. Eu me lembrei de uma cena que, pra mim, foi muito marcante, que foi dentro do Masterchef, que foi quando o Jacquin disse que ele ia ser pai de uma menina e um menino. E você se emocionou muito. O Jacquin é muito amigo. E ali, eu me lembrei da época que você falou que você queria ser mãe. Isso tá fora de cogitação. Tá, tá fora de cogitação. Você se emocionou muito. Porque o Jacquin é muito meu amigo. Muito meu amigo. E a Rô é muito minha amiga. Eu sabe... Na verdade, quando a Rô começou a tentar, ela me pediu muitas indicações de médico. A gente conversou muito sobre isso. E eu fiquei muito feliz de saber que ela tinha conseguido. Porque é um sonho dela. E você não vai se realizar como mãe? Eu sou mãe de tanto projeto, de tanta gente, de tantas pessoas. E eu acho que se eu realmente sentisse falta, eu procurava um caminho alternativo à maternidade de barriga crescendo, sabe? Eu acho que eu preencho... Eu acho que a gente tem que entender quem a gente é e os nossos limites. Por que a gente tem que ter tudo na vida? Eu tenho tanta felicidade. Eu tenho tanto sucesso profissional. Eu sou uma pessoa que tem tantos bons amigos, que gostam de mim e que estão comigo há muitos anos. E gostam de mim há muitos anos e de quem eu gosto para o resto da vida. Eu tenho uma família bonita. Eu tenho todos os projetos que eu quis realizar. Eu tenho a vida que eu queria ter. Eu tenho a vida que eu queria ter. E isso me basta. Fica a admiração e o respeito pela profissional Ana Paula Padrão. Mas, sobretudo, pela solidariedade e pela amizade da amiga Ana. Obrigado. Obrigada, meu céus. A gente se vê por aí. Obrigada, meu céus.